Olá meus amigos, Charles por aqui e hoje nós vamos conversar sobre como resolver conflitos em empresas familiares. Se você é consultor empresarial ou gestor, proprietário de alguma empresa familiar, provavelmente já passou por situações de conflitos, como por exemplo, aquele parente que trabalha lá na sua empresa e não é tão produtivo, muitas vezes é um cara que quer ter privilégios, ele quer ter autoridade sobre os demais funcionários, pelo simples fato de ser seu parente, e aí você fica naquela situação delicada de não saber como fazer uma advertência, como chamar a atenção, ou talvez até fica sem saber como demitir esse parente. E ainda tem o caso também dos familiares mais próximos, aqueles que são, por exemplo, seus filhos, a sua esposa, ou no caso do seu marido. É difícil conciliar aí as relações separando os interesses da família dos interesses da empresa. Isso é bastante comum e o que eu tenho visto funcionar bastante bem para solucionar esse tipo de conflito, muitas vezes conflitos que levam até a dissolução do negócio. Eu já vi empresas familiares que fracassaram miseravelmente, exatamente por essa razão. Muitos conflitos entre familiares ali, pessoas próximas, parentes, ou até amigos que têm mais proximidade com a família, né? É comum, talvez na sua família exista isso. Alguns amigos que têm mais convívio, mais proximidade do que mesmo parentes legítimos. Então, esse tipo de situação é muito comum e o que a gente vai tratar aqui é daquilo que eu tenho visto produzir bons resultados para reduzir ou, muitas vezes, até acabar com essa situação de conflitos. O ideal é que você tenha um mecanismo prático que te faça separar as relações pessoais da família das relações profissionais dentro da empresa. Basicamente, seria não levar assuntos da empresa para casa, nem trazer assuntos de casa para dentro da empresa. Eu sei que isso é muito difícil de acontecer, mas se você tem um mecanismo prático para reduzir a interferência desses interesses, você vai diminuir muitíssimos conflitos dentro da empresa. No seu núcleo familiar, especialmente filhos, na relação mãe e filhos, do marido com a esposa, isso se reduz drasticamente. E naquelas situações de parentes, um sobrinho, um primo, um tio que trabalha na empresa, se resolve quase que por completo. O que você precisa fazer é criar um regimento interno para a sua empresa. Criar ali um manual de regras e condutas que estabeleça exatamente o que pode e o que não pode na empresa. O que é desejável e o que é reprovável na sua estrutura de valores. Claro, os seus valores também, os seus valores morais têm que estar expressos ali. Quais são os valores da empresa? Os valores da empresa precisam estar alinhados com os seus valores morais. É claro que a empresa precisa cultivar a cultura que tem como base os seus valores, as suas crenças, aquilo que você defende, que você considera inegociável. Porque se você não consegue implantar uma cultura sólida na sua empresa, com base nos seus valores, nas suas crenças, naquilo que você defende, você vai ter esse problema de conflitos não apenas com familiares, você vai ter esse problema de conflitos com todos os outros funcionários que não estiverem alinhados com os seus valores. Então é muito importante você ter um regimento interno, ter regras de condutas bem claras, porque qual é a grande vantagem disso? Se você tem um parente lá problemático e você estabelece regras para a sua empresa, um regimento interno, divulga esse regimento interno massivamente, entrega uma cópia desse regimento para cada membro da sua equipe, para todos os funcionários, todos os colaboradores. Fala sobre isso regularmente, faz reuniões periódicas para tratar desse assunto, das regras de conduta dentro da sua empresa. O que acontece é que quem não se enquadrar vai ficar recebendo ali advertências regularmente. E nisso o seu regimento interno vai te ajudar. Você precisa ter uma política de advertências e uma política de premiação para os bons comportamentos. fazer feedbacks positivos, dar um feedback positivo para a equipe, mostrar que quando as metas são atingidas, você compartilha isso com o seu time, premiando o time e, claro, também fazendo as devidas advertências, sempre que alguém estiver ali infringindo as regras na sua empresa. A grande vantagem, eu diria que a principal vantagem em relação aos conflitos, é que se por acaso você tiver que demitir alguém, ou um parente, ou até afastar da sua empresa, um filho, um sobrinho, como eu já vi, um empresário afastar o próprio filho da empresa, quem está afastando, quem está demitindo, não é você. É o manual de regras de conduta, é o regimento interno que está demitindo a pessoa. E aí você não precisa ficar naquela saia justa, não precisa ficar se culpando, ou preocupado, ou cheio de dedos. Você vai simplesmente explicar que a empresa tem regras, e quem não se enquadra nas regras, sofre uma gradação de advertências, que na quinta, digamos, na quinta ou na sexta advertência, o resultado disso é a demissão. O próprio funcionário, seu próprio parente, filho, esposa, marido, que estiver infringindo regularmente essas regras da empresa, e está recebendo regularmente aquelas advertências que finalizam com a demissão, ele começa a entender que quem está se demitindo é ele, não é você que está demitindo. As regras estão demitindo aquela pessoa que escolheu infringir as regras, então ela própria está se conduzindo para a própria demissão. Eu já vi muitas empresas em que o amigo era muito próximo da família, um amigo de muito tempo, e a empresa cheia de saia justa, cheia de dificuldades para demitir aquele funcionário improdutivo, que queria ter privilégios, que queria mandar nos outros colaboradores. E aí, depois que a gente implantou o regimento interno, ele foi seguindo o passo a passo das advertências. Na quinta advertência, ele chamou e disse, olha, meu amigo, me desculpa, você é muito meu amigo, eu gosto de você, continuo gostando de você, somos os mesmos amigos, mas eu tenho que dar um exemplo. Essas regras valem para mim e para todos aqui, não é só para você, é para mim também. Se eu infringir, eu também devo ser advertido pelo próprio regimento interno, eu tenho que dar um exemplo. E aí, você sabendo disso, infringiu cinco vezes, sabendo quais eram as consequências disso, eu lamento muito, não é a minha vontade, mas eu vou ter que demití-lo. Porque, que exemplo eu vou dar para os demais colaboradores se eu mantiver você aqui por um critério de privilégios, por um critério de amizade. Então, infelizmente, eu vou ter que demití-lo. Eu assisti a isso, eu vi isso acontecer numa empresa, na verdade, em várias empresas. Esse caso específico foi de uma empresa que eu atendi em 2018, mas, nesses 20 anos de consultoria, eu já vi o regimento interno demitir muita gente. Então, se você tem uma empresa familiar, se você tem parentes dentro da sua empresa e você não sabe como conduzir muito a questão dos conflitos, estabeleça regras e divulgue massivamente essas regras, explicando que elas valem para você e para todos que estão ali naquele time, sejam familiares ou não. Espero que a dica tenha sido útil. Por hoje era isso. Muito obrigado por me assistir. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.